O Diferencial MD150 é uma unidade motriz de simples velocidade com bloqueio longitudinal e transversal. Aqui, vamos ver o passo a passo para a sua desmontagem e montagem. O processo é prático e ágil. Durante a desmontagem, marque a posição das peças ou separe de maneira organizada para não se confundir na hora da montagem. Começando a desmontagem do Diferencial MD150, posicione o Diferencial no cavalete. Depois, remova o sensor do bloqueio entre rodas. Remover a tampa de acionamento do bloqueio entre rodas. Remova o pistão com o anel e a haste do mecanismo de bloqueio entre rodas. Agora, remova a porca do parafuso de encosto da coroa e o parafuso de encosto da coroa. Gire a bancada em 180 graus. Remover a trava da luva de acionamento, a luva de acionamento, o garfo e a mola do bloqueio entre rodas. Remover o anel elástico, a ruela plana e luva interna do bloqueio. Depois, remova a trava do anel de ajuste da capa do mancal. Agora, solte os parafusos de fixação da capa do mancal e retire a capa do mancal. Remova os anéis de ajuste e as capas dos rolamentos laterais. Agora, remova o conjunto coroa e caixa dos satélites. Marcar posição da coroa e na caixa satélite. Em seguida, desmonte o conjunto coroa e caixa dos satélites, soltando os parafusos de fixação das duas metades das caixas dos satélites. Agora, marque a posição dos componentes e remova as planetárias, satélites, cruzeta e arruelas de encosto. Depois, desmonte a caixa dos satélites da coroa, removendo os parafusos. Utilizando uma prensa, remova a coroa da caixa dos satélites. Agora, remova o rolamento lateral da caixa do satélite lado da ponta do eixo. Agora, remova o rolamento lateral da caixa do satélite lado da coroa. Gire a bancada em 180 graus. Remover a porca do eixo de entrada, o flange e o vedador. Nota! Para remover a porca do pinhão, é necessário instalar uma ferramenta especial e remover a porca com um multiplicador de torque. Remover os parafusos da tampa do eixo de entrada, a tampa e o pacote de calços. Em seguida, remova o eixo de entrada. Remover os parafusos, a tampa do mecanismo de acionamento do bloqueio entre eixos e o diafragma. Remova a haste do mecanismo. Remover a luva de acionamento do bloqueio entre eixos, o garfo, a mola e a pista do mecanismo. Remover a engrenagem do bloqueio entre eixos. Remova o rolamento cônico inferior do eixo primário. Remover a engrenagem motora do eixo primário com o auxílio de uma prensa. Remover o rolamento cônico superior do eixo primário. Remover os parafusos de fixação da tampa do pinhão e, em seguida, remova a tampa do pinhão. Agora, vamos remover a porca do pinhão. Nota! Para isso, utilize um dispositivo para travar a engrenagem movida e remova a porca com um multiplicador de torque. Porca do pinhão e a ruela é removida. Instalar ferramenta para segurar o pinhão. Pressione o pinhão com o auxílio de uma prensa para sacar o pinhão. Retire o rolamento e os calços de ajuste. Gire a bancada em 180 graus e remova a ferramenta especial trava do pinhão. Remova o pinhão e o espaçador da caixa do diferencial. Gire a bancada em 180 graus e remova a engrenagem movida da caixa do diferencial. Utilizando uma ferramenta especial, desmonte a capa do rolamento da caixa do diferencial e retire os calços. Agora, com o auxílio de uma ferramenta especial, desmonte as capas dos rolamentos do eixo de entrada da caixa do diferencial. Com o auxílio de uma prensa hidráulica e uma ferramenta especial, desmonte o rolamento maior do pinhão. Pronto! Por isso, está feita a desmontagem do diferencial. Com o diferencial MD-150, simples velocidade com bloqueio entre eixos e rodas desmontado, você pode ver que ele é composto por um par de coroa e pinhão com sistema de corte generoide, tipo hipoide, que recebe dois rolamentos cônicos, duas engrenagens planetárias, quatro engrenagens satélites, uma cruzeta, arruelas de encosto de satélites e planetárias. O bloqueio é composto eixo de entrada e engrenagem movida e motora. Engrenagem planetária Durante a lavagem dos componentes, não utilize produtos abrasivos. Avalie sempre as condições de cada peça e veja o que precisa ser substituído. Utilize sempre peças originais. Para qualquer suporte, entre em contato com a equipe Meritor. Agora, vamos começar a montagem do diferencial MD-150, simples velocidade com bloqueio entre eixos e rodas. O primeiro passo é a montagem do pinhão. Para isso, primeiro determine o pacote de calços de contato da coroa e pinhão. Existe um modo para determinar os calços. Primeiro modo, utilize o cálculo informado no manual de manutenção Meritor. B igual 41 menos E mais F menos H. E igual, altura do rolamento conjunto capa e cone do pinhão, maior. F igual, valor do triângulo gravado na caixa do diferencial. H igual, valor da profundidade gravada no pinhão, topo rosca. D igual 41 menos 40,18 mais 0,29 menos 0,30 igual mais 0,81 milímetros. Com a caixa do diferencial na bancada, prense a capa do rolamento maior na caixa do diferencial com os calços da área de contato pré-definido. Utilize o auxílio de uma ferramenta especial. Com a caixa do diferencial na bancada, prense as capas dos rolamentos do eixo de entrada e planetário inferior na caixa do diferencial. Utilize o auxílio de uma ferramenta especial. Em seguida, posicione o pinhão na bancada e, com o auxílio de uma prensa, faça a montagem do rolamento maior no pinhão. Na caixa do diferencial, posicione a engrenagem movida, a pista, o pinhão com o rolamento maior e instale a ferramenta especial para travar o pinhão. Gire a bancada em 180 graus. Coloque o espaçador, o rolamento menor e faça um pré-ajuste com uma ferramenta e uma marreta de bronze. Depois, coloque a arruela plana e a porca do pinhão. Utilize um dispositivo para travar a engrenagem movida na caixa do diferencial para a aplicação do torque na porca do pinhão. Com o auxílio de uma ferramenta especial, aplique na porca do pinhão o torque especificado conforme manual. Nota! Após a aplicação do torque, utilize uma ferramenta especial para multiplicar o torque. Após a aplicação do torque, faça a medição da pré-carga utilizando um dinamômetro ou torquímetro na porca do pinhão. Se o valor do torque de arraste for maior que o limite máximo especificado, substitua o espaçador do pinhão por outro de espessura maior. Se o valor do torque de arraste for menor, substitua o espaçador do pinhão por outro de espessura menor. Caso seja necessário fazer a troca do espaçador, refaça todo o processo até aqui e evite desgastes e falhas nos diferenciais. Agora, aplique uma camada de silicone na tampa do pinhão e monte na caixa do diferencial. Montar os parafusos com o torque especificado na tampa do pinhão. Pronto! O pinhão está montado na caixa do diferencial. Posicionar o diferencial na bancada para iniciarmos a montagem do eixo de entrada. Prensar o rolamento do planetário inferior. Montar o planetário inferior na caixa do diferencial. Monte o garfo, a mola e aplique o pistão e a haste. Montar os rolamentos de agulha e a ruela de encosto. Prensar o rolamento do eixo de entrada, a engrenagem motora e a engrenagem cilíndrica. Montar o eixo de entrada na caixa do diferencial. Aplicar pasta de vedação na caixa do diferencial. Coloque o pacote de calços do eixo de entrada na caixa do diferencial. Nota! O pacote utilizado na montagem foi 100 milímetros. Ou seja, 4 calços de 0,35 mais 0,35 mais 0,15 mais 0,15 milímetros. Lembre-se que o conjunto tem somente uma posição de encaixe na caixa do diferencial e nas demais engrenagens. Aplicar mais uma camada de pasta de vedação nos calços do eixo de entrada. Montar a tampa do eixo de entrada, montar os parafusos e aplicar o torque especificado conforme manual de manutenção. Montar o flange e a porca do eixo de entrada com o auxílio de uma ferramenta especial e aplicar o torque conforme especificado. Nota! Utilize um multiplicador de torque para aplicar o torque na porca. Agora, verifique a folga do eixo de entrada. Fique atento! Se o valor da folga for maior que o limite máximo especificado, retire calços no eixo de entrada. Se o valor da folga for menor, coloque calços no eixo de entrada. Caso seja necessário retirar ou colocar os calços no eixo de entrada, refaça todo o processo até aqui e evite desgastes e falhas nos diferenciais. Agora, com o auxílio de uma ferramenta especial, remova a porca e a flange do eixo de entrada para aplicar o vedador. Montar o vedador do eixo de entrada com o auxílio de uma ferramenta especial e aplique novamente a flange e a porca com o torque especificado em manual. Montar o diafragma, tampa do mecanismo de acionamento do bloqueio entre eixos, parafusos da tampa e aplique o torque especificado conforme manual de manutenção. Girar a bancada a 180 graus e remova o dispositivo de travamento do pinhão. Agora, vamos montar a caixa dos satélites e a coroa. Primeiro, prense os rolamentos laterais da caixa dos satélites. Utilize rolamentos da mesma marca e ferramentas especiais como esta. Depois, monte a coroa na caixa dos satélites e aplique os parafusos com torques cruzados. Nota, necessário aquecer a coroa com o indutor. Agora, vamos montar o conjunto satélites, planetários, cruzeta e arruelas na caixa. Nota, antes, lubrifique as peças com óleo de diferencial. Em seguida, faça o fechamento da caixa dos satélites com a tampa e aplique o torque cruzado nos parafusos. Utilize o torque conforme especificação em manual. Nota, no fechamento das caixas, verifique a posição correta conforme marcação. Depois, instale o conjunto caixa dos satélites-coroa na caixa do diferencial posicionada no cavalete. Em seguida, chega a hora de instalar a capa do mancal, capa dos rolamentos e ajustar a folga de engrenamento da coroa e pinhão e pré-carga dos rolamentos. Para isso, monte os anéis de ajuste e capas dos rolamentos. Certifique-se de que tudo está montado corretamente. Monte a capa do mancal e aplique o torque mínimo no parafuso. Agora, com o auxílio de uma ferramenta especial, faça o ajuste da folga da coroa e do pinhão. Primeiro, aperte o anel de ajuste da face traseira da coroa até eliminar a folga. Depois, se certifique de que não há folga entre o dente da coroa e do pinhão. Volte ou retorne de quatro a seis castelos do anel de ajuste. Aperte o anel de ajuste do lado oposto até eliminar a folga e aplique o torque especificado para gerar a pré-carga dos rolamentos. Agora, com o auxílio de uma marreta de bronze, bata na capa do mancal para fazer o assentamento e ou alinhamento correto da capa do rolamento. Com uma base magnética e um relógio comparador, meça a folga de engrenamento da coroa e pinhão conforme especificado. Faça a medida em três pontos diferentes. Caso seja necessário aumentar a folga do engrenamento, solte o anel de ajuste da face traseira e aperte o lado oposto. Caso o necessário seja fechar a folga do engrenamento, solte o anel da face dianteira e aperte o anel da face traseira. Sempre que for corrigir a folga, é necessário manter a pré-carga nos rolamentos do conjunto. Para isso, o procedimento tem que ser igual em ambos os anéis de ajuste. Agora, verifique a planicidade. Coloque o relógio comparador na face traseira da coroa e faça a verificação. Em seguida, verifique o contato entre os dentes da coroa com o pinhão. Com o auxílio de uma pasta, pinte de quatro a seis dentes, marcha à frente e marcha à ré. Gire a coroa contra o pinhão em ambos os sentidos e certifique-se de que o contato está conforme especificado. Mas fiquem atentos, outros contatos fora do especificado podem aparecer. Contato raso, no topo do dente. Indica que o pinhão está muito distante da coroa. Para corrigi-lo, é necessário aproximar o pinhão da coroa, aumentando a espessura do pacote de calços de ajuste da caixa do pinhão. Contato fundo, na raiz do dente. Indica que o pinhão está muito perto da coroa, resultando em um contato próximo à raiz do dente. Para corrigi-lo, é necessário afastar o pinhão da coroa, diminuindo a espessura do pacote de calços de ajuste da caixa do pinhão. Extrema ponta. Indica que a coroa está muito perto do pinhão, resultando em um contato muito próximo da ponta do dente. Para corrigi-lo, é necessário afastar a coroa do pinhão para aumentar a folga de engrenamento, para que a área de contato se desloque no sentido do final do dente. Extrema talão. Indica que a coroa está muito afastada do pinhão, resultando em um contato próximo do talão. Para corrigi-lo, é necessário aproximar a coroa do pinhão, diminuindo a folga de engrenamento, para que a área de contato se desloque no sentido da ponta do dente. Agora, aplique o torque especificado no parafuso da capa do mancal. O procedimento de torques deverá ser cruzado. Para terminar, coloque o pino elástico e a cupilha na capa do mancal para travar o anel de ajuste. Montar a luva trava da caixa de satélite, a ruela plana e anel elástico. Montar garfo, aplicar a haste do mecanismo e mola do mecanismo. Colocar a luva externa e realizar o travamento da trava da luva. Gire a bancada em 180 graus. Montar cilindro com o anel e a tampa com a junta de vedação e aplicar o torque nos parafusos da tampa, conforme o especificado no manual de manutenção. Agora, chega a hora de montar e regular o sensor do mecanismo de acionamento do bloqueio entre rodas. Primeiro, aplique pasta de vedação no sensor. Posquear o sensor, aplicar ar comprimido, travar o bloqueio, luva e, com o auxílio de um multímetro, verificar o contato da esfera com o garfo até que a luz acenda. Faça uma marca de posicionamento para alinhar o sensor, a porca e a caixa. Aplicar mais 3 quartos a uma volta. Travar o sensor com porca e aplicar torque especificado conforme manual. Aplique trava líquida no parafuso de encosto da coroa. Posqueie o parafuso até encostar a face traseira da coroa. Monte a porca até encostar a face da caixa do diferencial. Faça uma marca de posicionamento para alinhar caixa, parafuso e porca. E com uma chave Allen, volte o parafuso de 3 quartos a uma volta e aplique o torque especificado na porca. Agora, chega a hora de montar e regular o sensor do mecanismo de acionamento do bloqueio entre eixos. Primeiro, aplique pasta de vedação no sensor. Rosquear o sensor, aplicar ar comprimido. Girar a flange do eixo de entrada para ajustar o conjunto. Apertar o parafuso de ajuste da mola do mecanismo. Fazer uma marca no parafuso, porca e caixa e apertar o parafuso 3 quartos a uma volta. Com o auxílio de um multímetro, verificar o contato da esfera com o bloqueio até que a luz acenda. Faça uma marca de posicionamento para alinhar o sensor, a porca e a caixa. Apertar mais 3 quartos a uma volta. Travar o sensor com a porca e aplicar torque especificado conforme o manual. Pronto! Está finalizado o processo de montagem do diferencial MD-150 Simples Velocidade. O diferencial MD-150 é um conjunto robusto para carga máxima de 74 toneladas. Mas, embora ele seja robusto, o diferencial é fácil e prático de se operar. O manual de manutenção é uma ferramenta útil para te auxiliar no trabalho. Tenha sempre um ao seu alcance. Para baixar os manuais de manutenção, acesse o site da Meritor, www.meritorserviços.com. Os manuais estão disponíveis no link Assistência ao Cliente. Siga a Meritor no Facebook e fique por dentro das novidades. Você já tem um ao seu alcance. E aí E aí E aí